Um baralho, a câmera consegue pegar? Consegue, mas é o velho Pascoal, ele ganha por quilometragem, porque os caras rodam e você não faz ideia. O que é que é um baralho? A ideia é a seguinte, pode pegar uma carta qualquer do baralho. Não, deixa eu ver, pode olhar, mostrar pra câmera. Posso mostrar pra ele? Exatamente. Aqui está. Pronto? Pronto. Vou pegar a sua carta de volta. Pegou. Mas agora eu vou fazer uma coisa diferente. Porque eu vou te contar como que eu descubro qual é a sua carta. Como você descobre a minha carta? Exatamente, porque olha só, eu simplesmente deixo a sua carta lá no meio. E eu vou usar, vamos supor, quatro cartas. Tá. Quatro cartas. Aqui, essas quatro cartas. Interessante, consegue pegar? A primeira carta vai me dizer a cor do naipe da sua carta. Tá. Primeira carta, uma carta preta. Tá. Certo? Certo, preta. A sua carta é uma carta preta. Tá. A próxima carta vai me dizer o naipe da sua carta. Tá. Sei que a sua carta é uma carta de espadas. A próxima carta vai me dizer o valor da sua carta. É um simples. A próxima carta, então, vai ser... Não tem um as, não. Mas, na verdade, já não sei o que aconteceu aqui. Sabe por quê? Por quê? Porque na minha mão eu só tenho justamente os quatro ases do baralho. Ah, senso, Cássio. E se os quatro ases estão na minha mão, quer dizer que a sua carta deve estar justamente... Não, cara, aqui tem um as. Não, outro as. Os quatro ases estão aqui em cima. Então, isso quer dizer que na minha mão só tem uma carta. Sim. E essa única carta é justamente os cinco de espadas. Olha que maravilha. Parabéns. Parabéns. Sensacional. Sensacional. Produção, obrigado. Fazer o tio Rony feliz. Adoro mais. Olha que coisa boa. Só para lembrar vocês, então, que no...